Oh, ilha do Porto Santo, da uva tão saborosa, o teu sol é um encanto, tua praia é mais formosa, e até sarco eu descobri-te, e ao pisar teu solo amigo, foi quase como a pedi-te, foi quase como a pedi-te, por tensão e um abrigo, terra amiga, como tu não há igual, és a joia mais antiga das joias de Portugal, porto santo, o nome que fica bem, o vício que quero tanto, como quero a minha mãe, Oh, linda ilha dourada, d'água pura e sádia, da lua tão prateada, do sossego e da alegria, tens os teus velhos monguinhos, moendo o pão do senhor, e nos beirazos pumbinhos, e nos beirazos pumbinhos, arrulham canções de amor, terra amiga, como tu não há igual, és a joia mais antiga, das joias de Portugal, porto santo, o nome que fica bem, por isso eu te quero tanto, como quero a minha mãe, porto santo, o nome que fica bem, por isso eu te quero tanto, como quero a minha mãe.